As nossas receitas maravilhosas da Supra Alimentos estão fazendo o maior sucesso para preparar essa chefe de cozinha. E é incrível, os brasileiros, olha, já estão aprovando, porque quem prova... Aprova! Olha a variedade, fala aí. Não tem como, esses condimentos aqui são gourmet, são super puros, zero sódio, não tem nada de sal. Então a gente pode variar e fazer qualquer prato brilha na cozinha. Fala pelo menos uns 10 desses itens. Ó, ixi, nós temos a pimenta cílio, o gengibre em pó, temos o lemon pepper, temos a páprica, temos o sal defumado, temos o bicarbonato, que muita gente não sabe, mas no molho de tomate, o bicarbonato dá um tchan, aumenta a cor do molho de tomate e tira a silêncio. Então se for o tchan, vamos oferecer mais uma receita maravilhosa da Supra Alimentos para você. Vamos lá. Vamos lá, a gente vai fazer hoje um filé mignon suíno. Para quem gosta. Para quem ama, você também pode usar essa mesma técnica para fazer um franguinho, uma carne e até um peixe. Porque nós vamos usar esse molho cítrico. Nossa, esse molho cítrico. Para dar aquele acabamento no nosso prato. E esse molho também pode ser usado para salada. Pode também, colocar umas gotinhas na salada fica maravilhoso. Aqui eu tenho o meu filé mignon suíno. O que eu fiz? Eu já temperei ele com um pouquinho de pimenta síria, um pouquinho de sal, rosa também, tudo da Supra. E um pouquinho de azeite. Só para dar uma lambuzadinha nele, dá uma marinada. Eu entendo tanto de cozinha, gente, que eu vou perguntar, Aurélio, o que significa marinada? É mara com nada não. Marinada. Você não é mari, você é mara. Eu sou mari. Mara na cozinha nada, mari nada, mas assim como eu, muitas mulheres também não sabem cozinhar. Você está aprendendo todas as receitas. Se a Mara está aprendendo, você pode fazer em casa. E você homem também pode aprender. Pode. Até a criança está fazendo? Exatamente. Com os produtos da Supra e com a Fabi. Para que receita fica mari e tudo, gostei. A gente vai cortar esse filé aqui. Vou cortar ele e assim. Ah, eu quero em medalhão, pode. Eu quero em tirinhas, pode. Ah, eu quero fazer a peça inteira, pode também. Você pode analisar? Aqui você pode tudo. E aqui eu vou fazer ele em medalhões, ó. Pode. Agora a gente vai acender o nosso fogo aqui, ó. Até porque todo mundo tem a sua opção. Quer fazer essa marinada? Faz de berinjela. Descasca a berinjela, faz do mesmo jeitinho que eu usei, os mesmos temperos da Supra. É da berinjela. Descasca, deixa ela marinar. Aí você grelha a berinjela. Finaliza com as batatinhas Mara, não tem desculpa. Salpiquê aqui, só um pouquinho do tomilho seco também. O que é isso que você salpou? O tomilho seco, olha. Isso aqui é uma ervinha, eu chamo que é o primo rico do orégano. Sabe por quê? Porque ele tem um cheiro um pouco mais forte. Se você apertar, você sente mais ainda, ó. Ó, quando você aperta. Tem gente que bota isso em uma casa, sabe? Eu vou só pincelar boquíssimo azeite. Pincelar comigo mesmo, porque aí... Espalha o azeite. Será que o que é que... O Davi, como é? Davi, como é? Ah, Leonardo da Vinci. Ah, você sabia que o Leonardo da Vinci cozinhava? Verdade. Verdade, Leonardo da Vinci também cozinhava. Ele tem várias coisas que ele até elaborou alguns equipamentos. Aí eu vou entrar aqui com o quê? O meu filézinho. Vou deixar aí dourado os dois lados, bem douradinho. Gente, gostei disso. Não, não disse, né? Tomilho. Ele lembra um pouquinho o orégano. Então eu chamo ele de primo rico do orégano. Por quê? Ele é mais fresco. Sabe aquele primo mais fresco? Pedir. Ele demora mais pra pegar quando você planta. Aqui tem o orégano também, nossa. Ai, dá pra usar esse orégano também, que é maravilhoso. É purinho. Você já pediu? Esse aqui dá pra usar? Não. Não. Na carne de porco eu não vou usar, não. Esse aqui eu vou fazer o que? O funcho? Nossa senhora, sabe o que é isso? Criança quando tem cólica, você faz um chavinho de funcho. Mas isso aqui você usa na carne de porco também, fica maravilhoso. Criança quando tem o quê? Cólica. Esse fica divino. Ai, pode cair esse, xixi. Eu vou usar. Anota aí, minha senhora, porque não tá na receita não. Ah, é esse aí. Anota a dica da chef aí. Um gengibre em pó com carne de porco fica tudo de muito bom. Ou com a brinjela, né? Ai, com a brinjela, baralho. Ou com legumes, né? Gengibrezinho em pó. O xixi é bom aqui, né? Emagrece, né? Acelera o metabolismo, é termogênico, é anti-inflamatório. Você vai temperar a batatinha então. Bom, a mão dela não entra na cozinha sem lavar, a gente já falou isso aqui, viu? Ela vai lavar de novo, porque ela vai cometer na mão de vocês. Ó, às vezes eu tô meio bem dada, olha. Eu tô bem dada. Um salzinho. Um pouquinho de sal. É, um salzinho. Isso. Aí vamos usar o orégano que você achou aqui, ó. E caiu uma batata. Caiu um chão. Joga na pia, joga na pia. Lava, lava e volta. Isso. Lava e volta. Aí você vai colocar, ó. Sabe o que fica legal aí? Pode colocar um pouquinho de fermentabilha. Síria. Abre do lado certo. Aí é muito. Vou pro lado. Ó, aqui. Tá vendo que essa malade é boa? Não tá. Ela tem um ave, um grande. E tem um pequenininho. Agora, isso aqui é pequeno, uma dourada, um refrigerado. Tá bom? Tá ótimo. Aí coloca o orégano também, que eu já deixei aí do lado pra você. Ih, ela me aprovou. Tá ótimo. Vai ver, ó. Ó, ele tem que ficar bem douradinho, ó. Tá vendo aqui, ó. Começa a virar quando ele tá bem douradinho. Fogo alto. Dourou, a gente começa a virar. A berinjela, a mesma coisa. Corta ela grossa. Pô, faz o temperinho que a gente usou na marinada aqui da nossa carne de porco. Eu gosto de eu frio, é como pra todos os... Tempeiros, isso aí. Essa carne já tá douradinha, eu faço aqui. Separa ela aqui, ó. Essa mesa frigideira. E o cheiro. E tá com esse saborzinho todinho que a gente colocou. A gente pega essa batatinha e faz assim, ó. Você é de restaurante, ó. Vem com contato, tá aí o site, tá aí o contato, tá aí o telefone o tempo todo. Vem com contato com a cifra, pede, chega aí no seu restaurante, chega aí aí no seu supermercado. Empório, quem tem qualquer vendinha, gente. Sabe por quê? Os produtos são de qualidades, o preço é sensacional. E as pessoas querem cozinhar mais gourmet hoje em dia. E quando você tem um produto desse, minha amiga, não sei demais, é nada. Nada. Nada, 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 ó. A batatinha, aquela lá, já tinha normal. Casquei e cozinhei, não tem segredo nenhum. E agora eu vou entrar com o nosso queridinho. O lançamento. Agora é a hora do show. O lançamento. Esse molho cítrico, pra dar um pouquinho mais sabor aqui. E como ele é rápido. Olha só, se você tem ideia. Isso aqui tá sendo feito agora. Tem nada de... O nosso pratinho tá pronto, depois a gente mostra o que vai errar. Eu gosto disso, deixa eu ver. Eu gosto disso. Ai, Jesus. Oi, virei uma. Vagarinho. Oi, virei uma. Algumas. Oi, virei três. Oi, virei quatro. Oi, virei três. A minha aluna tá perdendo demais. O negócio é de fazer graça na cozinha. E vira, 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 vira. Essa daí já me fez dançar na tapioca. Olha, tá no juízo. Aí, ó. A gente vira a nossa carinha aqui, ajeita todo mundo pra ficar bonitinho. Essa batatinha vai entrar em cima. Não, não. Eu vou colocar assim. Eu gosto de finalizar no forno, Mara. Porque eu dourei a carne. Ainda não. Eu gosto de botar pelo menos uns cinco, oito minutinhos. Olha que maldade. É que a fila tá grande. O povo já fica assim só. Olha que maldade, ó. Aí a gente faz isso aqui. Pra finalizar, a gente pode pegar mais um pouco de carne também. E ela vai pro forno. Aí a gente monta o prato da foto antes, tá? Vamos montar o prato da foto antes, senão o povo depois briga com a gente? Tá. Ó. Vou fazer e depois ele vai pro forno e fica só dez minutinhos, gente. Não precisa mais. Só pra terminar a carinha. Mas quem gosta assim de mal passado. Mais mal passado pode também. Até porque a lenda de carne de porco mal passado é bem antiga. Porque os porcos eram os criados soltos que comiam qualquer coisa. E aí passavam doentes. Hoje em dia não. Hoje em dia é tudo mais controlado. O meu vai ser, pode ser de verinjela, tá? O seu pode ser a batatinha. Pega um pratinho pequenininho pra fazer a batatinha pra você. Tá, obrigada. Batatinha pra Mara. Pronto. Aqui, ó. Claro. Você vai amar esse molho, esse municípico. Ele dá um chão na comida. Você vai pirar na batatinha. Vou pirar na batatinha. Vai pirar na batatinha. Pronto. Isso aqui eu vou colocar no forno. Quer mais uma? Eu quero. Não sei, isso tá? Aí eu vou colocar. É que não for no 10 minutinhos. Pode, pode, pode. Vou colocar aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. A gente tem algumas receitas já prontas no canal. É a receita do quibe, não? Corre lá. Fizemos a cafta. A cafta ficou boa. Ficou, né? O Gabriel ajudou a gente a fazer a cafta. Assiste o da cafta. A gente tá muito engraçado. A gente se divertiu aqui, né? Deu quase separação. Aí nós fizemos também o estrogonofe de cogumelos. Amei. Vegetariano. Foi bem legal. E fizemos o de carne também. Então, assim, já tem um bocado de... Fizemos o pão de queijo de frigideira, que ficou delicioso também. Que a Adê participou com a gente. É, tem mais também uma ajuda. Então... Que não é a crepioca, hein? Não, não é a crepioca. É o pão de queijo de frigideira, porque a gente bate queijo no meio da massa. Quer fazer assim? Chamar aqui o nosso editor. Vem cá, editor. Vem cá, você dá na boquinha. Olha, você tem que parar de fazer aquelas indecências lá. Não sei o que não. Vou provocar a minha. Gostoso. Gostoso. Nossa. Esse molinho. O que que esse molinho tem? E ela me chamou na hora certa, porque eu acho que ela sabe que eu adoro batata, né? Você gosta, você gosta. Você pira na batatinha. Mais, mais. Dá uma like. Compartilha. Copia aí. Parece que tá recheado. Escova um leitinho na batata. Tem mais, hein? Tem mais receitas maravilhosas da Supra Alimentos aqui. Até a próxima, hein? Cadê o Samara? Não, tá bom, mãe? Tô. Corta, corta, corta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.